A parte mais íntima da fisicalidade na existência é o seu corpo. E este corpo é apenas um pedaço de terra? Você é apenas uma pequena formação geológica dessa terra? Agora, você é uma formação geológica que brota da terra e fica se exibindo por aí, mas após algum tempo você se tornará um pequeno punhado de terra? Você pode acreditar em muitas coisas extravagantes sobre si mesmo, mas essa não é a realidade? De alguma maneira, essa coisa fundamental que nós somos apenas uma formação geológica que brota dessa terra sobre a qual você está sentado nesse momento, isso foi esquecido, geralmente até sermos enterrados. Se você quer viver de forma sensível, você deve entrar em contato com a terra sobre a qual você vive. Hoje em dia, porque nós perdemos esse contato, de certa forma, isso fica desorganizado. Essa desorganização pode levar a doenças e enfraquecimento e, por fim, a desestabilização do próprio sistema. A desorganização pode levar a doença e enfraquecimento A desorganização pode levar a doença e enfraquecimento A desorganização pode levar a doença e enfraquecimento Eu devo contar a vocês essa experiência. Nós tínhamos um hospital yógico no nosso centro de yoga na Índia. Nós o chamávamos de hospital yógico. Nós não queríamos que ele crescesse demais porque não queríamos virar um hospital em tempo integral. Nós somos um centro espiritual. Por isso, o mantivemos discreto. Uma vez, quando vim aqui, comentei a alguns médicos, médicos americanos que estavam interessados. Eles viajaram para a Índia. Eles vieram e ficaram lá por três dias e, após três dias, um dos voluntários veio e me disse todos os médicos estão em pé de guerra, eles querem ir embora. Eu disse, o que aconteceu? Eles disseram que é melhor você se reunir com eles, eles estão de partida. Então, eu disse ok e eu fui me encontrar com eles. Daí eu disse, qual é o problema? Eles disseram, você disse que havia um hospital, onde está o hospital? Não existe hospital aqui. Eu disse, nesse momento temos cerca de 60 e poucos pacientes. Então, onde eles estão? A ideia deles de um hospital é que devem existir camas, que você deve tratar bem o doente e todo mundo precisa estar. Se você os tratar tão bem, eles não vão querer ficar saudáveis. Onde estão os pacientes? Eu disse, eles estão todos nos jardins, eu os coloquei para trabalhar. Nós demos a eles o tratamento, as terapias e a medicação, mas no resto do tempo eu os coloco para trabalhar. O que quer que eles possam fazer, eles devem fazer. Acima de tudo, eles devem se sentar e trabalhar descalços e com as mãos no solo, apenas estando em contato com o planeta, porque você é só uma gota desse planeta. Você está esquecendo disso. O que você chama de meu corpo é só um pedaço do planeta, não é? Se você perder a conexão com a fonte, você não ficará desorganizado? Boa forma e bem-estar não significam andar numa esteira e ter músculos dilatados daquele jeito, não. fortalecer a integridade dos elementos no nosso sistema é muito importante. Então, existe alguma maneira de fazer isso? Sim, existem métodos específicos com os quais nós podemos fazer isso. Uma forma simples agora mesmo é trabalhar com a terra, com a água e com as plantas e ficar ao ar livre. Isso, por si só, fará algo. Então, fundamentalmente, se existe uma certa quantidade de nutrientes para o corpo, em termos de alimento, e existe ar puro para respirar, e estar em contato com a terra pode completar o processo da saúde, tudo isso junto. Então, se você não pode entrar em contato com isso, se você é muito rico e elegante, você pode ter um banho de lama, essa é outra maneira. Então, hoje, você tira férias, vai para um spa, toma um banho de lama, numa atmosfera muito cara, mas diariamente, se você enfiasse suas mãos na terra por pelo menos alguns minutos por dia, você veria que o corpo estaria numa condição muito melhor, porque sempre que está em contato com a terra, o corpo se reorganiza por si mesmo. Quanto mais você estiver em contato com a terra, melhor. Você não pode, todos vocês não podem virar agricultores agora, e talvez você esteja morando no 12º andar e também não pode ser um jardineiro. Então, ao menos, estando em contato com a terra, as palmas e as solas são muito sensíveis a isso. Se suas mãos e seus pés descalços estão em contato com a terra, isso fará uma diferença. Ou pelo menos faça a sua, eu não recomendo isso, mas se você faz a cesta, faça isso embaixo de uma árvore. Com sua coluna em contato com a terra, as coisas vão acontecer muito bem. Ou ficar numa piscina natural, que está na terra, como um lago, um rio ou oceano, isso fará coisas tremendas ao sistema. Você sabe a fundação, você sabe a fundação elétrica que fazemos? É chamado de fundação aqui? Do que vocês chamam? Aterramento. É chamado de aterramento ou fundação? É chamado de aterramento, na verdade. Então, quando você aterra as conexões elétricas, uma das coisas é manter o solo úmido, porque se está úmido, ele conduz melhor a eletricidade. Portanto, é por isso que em todos os templos indianos, por que você acha que as pessoas molham seus corpos e se deitam no chão em prostração? É por isso. Não é apenas aterramento, é aquela terra especial que é energizada. Então, você quer que o corpo inteiro esteja em contato com aquilo? Assim, os homens vão de corpo nu, com pelo menos a parte superior de seus corpos nua, as mulheres vão de roupa molhada, para que assim o contato esteja lá. Esse contato com a natureza, quer seja terra, ou ar ou água. É muito importante. Se não houver isso, o corpo irá lentamente perder sua integridade, irá perder sua estabilidade, irá perder muitas habilidades das quais ele é capaz, ele ainda pode sobreviver. Pode ser que não morra amanhã de manhã, mas perde uma variedade de capacidades com as quais veio. As muitas possibilidades, toda a gama de possibilidades que o sistema humano carrega, se perdem à medida que você perde o contato com o elemento natural. Especialmente antes de você ir jantar ou almoçar, especialmente antes disso, ao menos por meia hora, ande descalço. Não neste granito. Ande na grama ou na terra lá fora. E você verá que o corpo em contato com a terra, quando você come o alimento que você come, a forma como ele se integra é muito diferente. A digestão irá de qualquer maneira acontecer, mas a quantidade que você pode integrar dentro do sistema depende do quanto você está em sintonia com a terra. Portanto, mesmo que por meia hora, se você andar, sem sapatos ou calçados e o corpo permanecer em contato com a terra, você verá que os elementos funcionarão com um pouco mais de integridade do que funcionam neste momento. Andar e brincar descalço está realmente entrando na moda. Os sistemas iógicos sempre recomendaram isso. E agora, a ciência está chegando lá também. Especialmente para as crianças. Isso não só lhes dá um equilíbrio melhor, como também as ajuda a desenvolver suas capacidades cerebrais. As terminações nervosas dos pés são sensíveis e, à medida que entram em contato com o chão, a criança desenvolve uma melhor compreensão de seu ambiente e também experiencia uma consciência melhor do corpo. Andar descalço tem sido associado a uma melhor agilidade, músculos nas pernas mais fortes e um menor risco de lesão. Estar em contato com a terra tem muitos outros aspectos. No ashram, eu sempre disse às pessoas, não importa qual o trabalho que você esteja fazendo, pelo menos uma hora por dia, você deve enfiar os seus dedos na terra. Se você fizer alguma coisa no jardim, em algum lugar, suas mãos devem ficar cheias de lama. Isso vai construir uma memória física natural em você, uma memória corporal em você de que você é mortal. Todos os dias, se você enfiar suas mãos na terra, você construirá isso constantemente. O seu corpo saberá que ele não é permanente, porque o corpo tem uma memória própria. Essa memória corporal é muito mais significativa do que a memória mental. Neste momento, a memória que o seu corpo carrega está governando você muito mais do que as memórias da sua mente. Fisiologicamente, num nível celular, num nível elementar, você está constantemente sendo lembrado de que é mortal se você fica perto da terra. Veja, a lembrança de sua mortalidade é o principal elemento-chave no seu processo espiritual. Por que você desejaria conhecer algo para além do corpo? Apenas porque você sabe que ele vai acabar um dia, não é? Suponha que esse corpo fosse imortal. Quem diabos iria se sentar e meditar? Quem diabos iria querer saber qualquer coisa além dele se este aqui fosse imortal por si só, não é? Porque, em algum lugar, mesmo que você não esteja conscientemente atento, em algum lugar, lá no fundo, você sabe que seu prazo de validade está correndo. O prazo de validade está correndo, você está tentando prorrogá-lo um pouco. Mas você sabe que tem um prazo de validade. É por causa disso a ânsia de saber. Então, os fundamentos do processo espiritual estão na sua mortalidade. Se você se lembrar da sua mortalidade, naturalmente você vai querer saber. Existem várias práticas na Índia sobre como se conectar com a Terra experiencialmente. Muitas, muitas práticas. Apenas se sentando com as pernas cruzadas no chão, o corpo, de alguma forma, experiencialmente se lembra. Há um lembrete para o corpo que é, isso é apenas isso. No momento em que fica em contato com a Terra, ele sabe, é isso. Aqueles que têm corpos muito instáveis, ou seja, que tendem a adoecer muito facilmente, e você sabe constantemente esse tipo de coisa. Se você simplesmente sair da cama e dormir no chão, você verá que isso fará uma grande diferença. Apenas isso. Apenas pode estar a uns 50 centímetros de onde você está. Apenas fique 50 centímetros mais perto. Você vai ver que isso fará uma grande diferença em termos de reorganização do sistema. Eu diria que 80% de sua saúde depende disso, do quanto você está em sintonia com a Terra. 80%. 80% das suas doenças crônicas podem simplesmente desaparecer, simplesmente porque você meio que encontrou uma pequena relação com a Terra na qual você está andando e se sentando agora mesmo. Uma prática simples que todos vocês podem começar é o Bhutta Shuddhi, se tiverem tempo e o foco necessário para fazê-lo. Bhutta Shuddhi significa, você sabe, Bhutta significa Pancha Bhutta, ou os cinco elementos. Shuddhi significa limpá-los. Quer seja o corpo físico ou o corpo maior da própria criação, essencialmente, ele é criado pelos cinco elementos de terra, água, fogo, ar e espaço. O que você chama de eu mesmo é apenas uma miscelânea destes cinco elementos. Se você souber como organizar esses cinco elementos adequadamente, se você souber como manter esses cinco elementos dentro de si mesmo, então não há nada mais na vida. Em termos de saúde, bem-estar, percepção, conhecimento, todas as coisas, iluminação, tudo é tratado se você apenas souber como manter esses cinco elementos adequadamente. Esse jogo elementar acontece de uma maneira diferente quando o corpo está em contato com a terra. Toda vez que eu ouço isso, particularmente quando estou nos Estados Unidos, eu ainda não consigo me conformar. Pessoas chamando terra de sujeira. Talvez seja só mais uma palavra, mas na nossa mente sujeira significa... O que é sujeira para você? Lixo, não é mesmo? Sujeira é lixo. Sim ou não? Mesmo nos Estados Unidos, sujeira é lixo, não? O que é? Algo que você não quer. Algo que você não quer. Sim. É lixo. Isso é o que é o lixo? Algo que você não quer? Mas o solo, aqui nós o chamamos de Taimana, Mãe Terra. Por que nós não reverenciamos todas aquelas coisas que fazem nossa vida, que sustentam nossa vida em todos os momentos? Se você apenas as tratar de forma diferente, subitamente elas se comportam diferentemente dentro de você. Se você não beber água por três dias, mesmo que Deus apareça, você só pedirá água. Se taparmos o seu nariz por três minutos, você não vai querer Deus, você vai querer respirar. Ar fresco, não é? Uma coisa simples que todos podem fazer, é? O ar que respiram, a água que bebem, a comida que comem, e a terra sobre a qual caminham, e o espaço que nos segura. Cinco vezes por dia, digamos. Se você está muito preocupado, pelo menos três vezes por dia, conscientemente, apenas traga um certo senso de reverência. Isso é algo muito comum. Lhe falaram sobre matruprema, pitruprema, isso e aquilo. Pritveprema. Ou seja, o amor pelo planeta no qual você está andando, porque ele não é diferente de você. Então, vamos lá. 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 Amém.